Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o nono ano, na aula 9, Ensino Religioso Diferentes Tradições Religiosas e Filosofias de Vida, Leitura e Interpretação de Textos que as Estruturam. A gente sabe que o ensino religioso é uma disciplina que não ensina religião. A religião você tem a sua, ou não tem. Por isso que aí a gente menciona a filosofia de vida. Tem gente que não tem religião. Então o ensino religioso ensina, discute o fenômeno religioso, e ensina o convívio na diversidade. É importante por causa disso. Então nós estamos aqui mencionando diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, com leitura e interpretação de textos que fundamentam essas religiões e fundamentam essas filosofias de vida. Tradições escritas e orais nas religiões. Por que a gente está dizendo isso? Porque muitas vezes filosofias de vida que a gente diz, que são aquelas ideias comuns relacionadas com as pessoas que não têm religião, não é que elas estejam propriamente escritas. Às vezes elas são um conjunto de tradições que ela traz consigo. Traz de família, por exemplo. Então a tradição escrita, existem antigas tradições nas religiões, tradições orais, posteriormente escritas, isso acontece com as religiões, os livros, o Corão do islamismo, a própria Bíblia do cristianismo, eles têm tradições orais que foram posteriormente escritas. A tradição escrita pode ser poesia, pode ser música que auxiliaram na transmissão de tradições orais até que fossem escritas. Tem um poema na Bíblia que é o texto que se conhece como o texto mais antigo dela, porque se reconhece examinando ele na forma escrita que ele foi durante muito tempo tradicionado de maneira oral. Então os textos, esse poema é um poema lá do Antigo Testamento. Eu estou falando assim porque eu conheço propriamente o Antigo Testamento e sei dessa história. Um dos textos mais antigos do Antigo Testamento foi um poema até que foi sendo tradicionado, até que um dia ele foi escrito. Em antigas religiões as tradições eram unicamente orais. Os Vedas, por exemplo, no hinduísmo, o hinduísmo é a religião que tem os textos escritos mais antigos. Uma língua chamada sânscrito, que é uma das línguas mais antigas que existem. Então eram tradições orais que foram escritas há muito tempo atrás. Os Vedas são um exemplo de textos escritos antigos, mas que foram escritos. Você sabe que a linguagem na história da humanidade é recente. Antes que alguém inventasse o registro escrito, já havia tradição oral, já havia comunicação. Tradição oral transmitida de geração a geração podem ou não adquirir forma escrita, músicas, poesias, rituais, narrativas, formas de arte, conceitos religiosos, provérbios que têm uma certa rima. Eles são tradições orais. Religiões que valorizam mais as tradições orais do que escritas. Então essas religiões que valorizam a tradição oral vão mantê-las. A gente já falou que há certas religiões que estão procurando registrar as tradições orais para preservá-las de maneira mais segura. A gente às vezes fica triste quando a gente descobre, por exemplo, que morreu um indígena que é o último a falar aquela língua. E ninguém aprendeu aquela língua. Ou aquela língua não foi registrada por escrito. Então aquela língua vai desaparecer. Isso é uma história triste. Então por isso que é importante gravar com a tecnologia que a gente tem para preservar, para escrever, para aprender, para ensinar. Religiões de povos com acesso difícil a línguas escritas mantêm tradição oral. Há povos ainda... Nós conhecemos aqui no nosso país índios que são arredios, índios que são isolados. Eles vão ter apenas tradição oral. Eles não vão ter como escrevê-las. Então, agora o que é filosofia de vida? A gente falou sobre tradições orais e escritas. Agora a gente vai falar sobre filosofia de vida. Qual é a diferença entre religião e filosofia de vida? A realidade cultural de uma construção coletiva é religião. O conjunto de ideias e atitudes da vida individual é uma filosofia de vida. Muitas vezes uma pessoa que tem uma filosofia de vida, ela não vai conquistar adeptos com ela. Evidentemente que não existem pessoas isoladas na sociedade. Ela segue, ela tem amigos, ela tem círculos de amizade, mas geralmente a filosofia de vida não faz escola. Então, a religião são representações do mundo buscando universalidade. A religião busca universalidade. A filosofia de vida são normas éticas especificamente direcionadas. Uma pessoa que não tem religião, ela pauta a sua vida, ela baseia a sua vida por normas éticas que são direcionadas especificamente. Não são um conjunto de doutrinas ou de normas religiosas, mas são normas individuais que ela direciona para o seu dia a dia. A religião é uma prática cultural, histórica, relativa a seres sobre-humanos. A filosofia de vida é uma prática histórica e cultural relativa a seres humanos. A gente, quando menciona a filosofia de vida, a gente aplica a pessoas que não são propriamente religiosas. Então, ela não vai pensar em algo sobrenatural que norteia as suas decisões. Ela vai ser prática do dia a dia, vai pensar nas questões do convívio humano, nas questões éticas, nas questões legais de relacionamento, sem o contato com um ser supra-humano, um ser transcendental. A religião define doutrinas, há diferença entre o sagrado e o profano. Na religião você tem diferença entre o sagrado e o profano. Na filosofia de vida você tem, de fundo filosófico, não é de fundo religioso nem doutrinário, você tem diferença entre o ético e o antiético. Você também tem na religião entre o ético e o antiético, mas na religião você também tem a diferença entre o sagrado e o profano. Geralmente o profano o religioso não adota. Na filosofia de vida, é ético e antiético. Às vezes uma atitude que a pessoa que tem uma filosofia de vida acha ética, o religioso acha aquilo ali profano. Então, deve haver convivência, compreensão, e não discussão de fundamentos, polêmica, a religião descreve fenômenos religiosos e sobrenaturais. As filosofias de vida descrevem fenômenos científicos e naturais. Não quer dizer que a religião despreza a ciência. Mas a religião tem que admitir que certos fenômenos que a religião descreve, a ciência não tem como confirmar. Ok? Então, essas são as diferenças entre religião e filosofia de vida. Agora nós vamos ver estruturas em tradições religiosas e filosofias de vida. Por exemplo, como é a estrutura de uma religião? É um modo como algo é construído, organizado, disposto à estrutura de uma dada religião ou de uma filosofia de vida. É aquilo que serve como base para ela. Então, você tem que avaliar filosofias de vida. Você não vai aceitá-las com gratuidade. simplesmente passar a aplicar. Como a religião também. A religião você também pode ter uma postura crítica e pode ter dúvidas. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que tem fé. Eu costumo dizer que para ter fé, a gente tem que ter muita dúvida. Senão a gente vai ter fé na coisa errada. Entendeu? Então, religião é um fenômeno inerente à condição humana. Configurado como um conjunto de sistemas culturais, de crenças, cosmovisão doutrinária própria, diferentes ritos, modos de entender o transcendente, a vida e a morte. Essa é a estrutura de uma religião. A filosofia de vida é uma forma de pensamento sobre si mesmo, uma maneira conceitual, abstrata, tem rigor metodológico, tem rigor científico, mas também, pelo senso comum, utiliza-se de perspectivas próprias de cada um, sem rigor filosófico desenvolvido ou sem qualquer fundamento religioso. Ou seja, filosofia de vida muitas vezes se baseia num raciocínio filosófico correto, elaborado, e às vezes não. Não é um raciocínio filosófico super elaborado, mas é uma tradição, um costume que se aceita, que se pratica e que não tem fundamento religioso. Um exemplo, você pode encontrar uma pessoa que não acredita em Deus e ela tem uma base filosófica elaborada para dizer e para afirmar isso. Você conversando com ele, você percebe isso. É outra pessoa que não acredita em Deus, mas não é que não quis ou não se interessou ou não é da sua capacidade intelectual desenvolver uma argumentação elaborada para isso. Mas ela tem isso como filosofia de vida. Deve ser respeitada por isso. Três textos e tradições orais religiosas seguem o rigor doutrinário, marcado por uma tradição religiosa histórico-cultural em si, na sociedade, e dentro daquele aspecto, dentro daquela esfera social, dentro daquela cultura em que ela está, que pertence a ela. Por exemplo, você tem uma religião lá no Japão, tem uma religião lá na China, vai ser diferente de uma religião aqui no Brasil. Então, a religião é um conjunto de crenças dentro de um contexto social histórico definido, cultural definido. A filosofia de vida pode ou não seguir um rigor filosófico-científico, já falamos, mas também pertence a um círculo onde se desenvolveu, que pode ser acadêmico ou não. Então, o que é um círculo acadêmico? Ele tem relação com a universidade, os estudos, entendeu? Mas pode ser um círculo informal, mas sempre religioso ou não religioso. Você pode ter uma filosofia de vida que tem influência religiosa e uma que não tem absolutamente influência religiosa, ok? Filosofias de vida. As escolhas dela refletem o modo de pensar derivado de um conjunto de crenças e experiências que podem ser chamadas, de um modo geral, filosofia de vida. Ela funciona como um guia que nunca desaparece de qualquer ação ou de pensamento durante o cotidiano, seja em casa ou no trabalho. Então, quando as pessoas têm certo comportamento, às vezes a gente quer cobrar das pessoas. Por que você age dessa maneira? Olha, essa maneira de agir não está correta. E às vezes quem interpela uma outra pessoa assim está falando de acordo com a sua religião, mas a outra não tem religião. Então, aquele comportamento para ela, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso para não ficar desqualificando certas posturas das pessoas em função de uma visão nossa unilateral. A gente tem que raciocinar um pouco com aquilo que elas pensam, ouvi-las, compreendê-las. Vale ressaltar que, dizendo isso, filosofia de vida não quer dizer que necessariamente há uma ligação entre pensamentos de filósofos com o pensamento das pessoas, obrigatoriamente, como se as pessoas que têm uma filosofia de vida necessariamente seguissem uma filosofia, uma cultura de um filósofo, um pensamento filosófico. Não. A atitude delas pode ser resultado do convívio dela, social, das tradições familiares. São comportamentos aleatórios, não é? A gente não pode cobrar. A pessoa que tem uma filosofia de vida, a gente está falando isso para a gente não confundir a palavra filosofia nesse uso, não é? Do comportamento de uma pessoa que não necessariamente é religiosa com filosofia no sentido acadêmico, não é? Pode ser que tenham construído as reflexões de vida ouvindo conselhos dos pais, de professores, de amigos, baseando as decisões na experiência individual de vida. Isso é uma maneira de se comportar, mas sem nenhum fundamento religioso. E cada um possui um modo de pensar construído de diferentes formas. A gente, quando fala de relacionamento social, a gente tem que aprender como as pessoas construíram o seu modo de ser para que a gente não violente ou não provoque polêmica ou, como eu já falei, desqualifique o outro apenas por maneira de pensar diferente. A índole pessoal, a influência externa, o desenvolvimento humano natural é importante respeitar as opiniões, certificando-se de que o modo de agir, o modo de pensar é peculiar a cada um e ninguém deve ser ofendido de maneira emocional, psicológica ou física. Ok? Foi um prazer estar com você. Não deixe de acessar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí